O jogo de bicho, moda de viola sobre a pior praga do Brasil. Aqui na cidade é lugar esquisito, o povo só fala no jogo do bicho. Tem muitas mulheres que já fazem caprichos, só falam no jogo e não falam em serviço. Eu vejo as mulheres na hora de deitar, tomara seu sonho e para me julgar. Nos morrerá cedo nos cumprimentar, confiar com a madre que te chutará. Sonha com o sobrado da Dijonetena, os partes despertos da moça morena. Joga no grupo também na tempera, também na peru, sonha com o novembro. O que eu tenho, o do é dos homens cantando, se vem do serviço, se chega a cantar. Vai na cozinha, o fogo está apagado, se estampa a panela, se janta a queimar. Muitos negociantes gostam de franquear, para o chão sei quem vai que vem a comprar. Embora ele jogue que o bicho não dá, já está o negociante com a perna pro ar. Muitos negociantes já jogam o que tem, sai a pouco tempo, não é mais ninguém. Sai a pouco tempo, não tem mais ninguém, nem só parteleira acabou de armazém. Pois a mulher velha que tem religião, já estão restando com o joelho no chão. Matendo no peito, fazendo oração, pra jogar um pouquinho, eu tenho um partidão. Matendo no peito, fazendo oração, pra jogar um pouquinho, eu tenho um partidão com o joelho no chão, eu tenho um partidão com o joelho no chão, eu tenho um partidão com o joelho no chão.